Estará nessa plataforma a música Vibe Fest Bora! Uh! Vamos! Vamos, gente! Vibe Fest Hoje a gente quer, a gente faz A festa, a festa Hoje a gente quer e não chega mais Vem nessa, se apressa Minha cor Porque eu sou bom Eu não ligo Mas amor nunca é demais Minha cor Porque eu sou bom Eu não ligo Mas amor nunca é demais Pra quem teve um dia difícil Pra fazer as no serviço, brigou com um desmentador Quem teve menos tempo de almoço Só porque ficou preso no elevador Quem tá entrando em desespero Porque a fatura do cabelo chegou Finalmente uma notícia boa A mão e o fornamento Só um pé de treve e voltou Vem cá A Vibe Fest chegou Pra ficar Com a missão de fazer balançar Balançou A Vibe Fest chegou A Vibe Fest chegou Vem cá A Vibe Fest chegou A Vibe Fest chegou A Vibe Fest chegou Quando a gente quer A gente faz A festa A festa Hoje a gente quer e não chega mais Vem nessa, se apressa Minha cor Não importa O que eu sou bom Eu não ligo Mas amor nunca é demais Mas amor nunca é demais Minha cor Porque eu sou bom Mas amor nunca é demais Paz, traz paz Pra quem teve um dia difícil Paz, com a terceira do serviço Brigou com o desvernador Teve menos tempo de almoço Só pra quem virou Preso no elevador E tá entrando em desespero Porque a fatura do cabelo chegou Finalmente uma notícia boa Só põe o forneamento Solta, o Fred bebe e voltou Vem cá A Vibe Fest chegou Pra ficar Com a missão de prazer Balançar Balançou A Vibe Fest chegou A Vibe Fest chegou Vem cá A Vibe Fest chegou Pra ficar Com a missão de prazer Balançar Balançou A Vibe Fest chegou A Vibe Fest chegou Vem cá A Vibe Fest chegou Pra ficar Com a missão de prazer Balançar Balançou A Vibe Fest chegou A Vibe Fest A live track chegou pra ficar Com a missão de se fazer balançar Balançou, a live track chegou A live track chegou Quando a gente quer, a gente faz A festa, a festa Hoje a gente quer, não chega mais Vem nessa, se apressa Tem a cor O que eu sou Mas a dor nunca é demais Tem a cor O que eu sou Mas amor Nunca é demais Paz, praz, paz Pra quem tem medo de é difícil Qual caseira no serviço, brigou com o despertador Perde menos medo de algo só Porque ligou o preso no elevado Tá entre o desespero Porque a fatura do reto chegou Finalmente uma notícia boa Põe o fone aberto, sobe o pé de pé E voltou, vem cá A live track chegou pra ficar Com a missão de se fazer balançar Balançou, a live track chegou A live track chegou Vem cá A live track chegou Pra ficar Com a missão de se fazer balançar Balançou A live track chegou A live track chegou Vem cá A live track chegou A live track chegou Vem cá A live track chegou Pra ficar Com a missão de se fazer balançar Balançou A live track chegou 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 Mas antes